Tô lembrando aquela noite que a gente passou Nós dois juntinhos embaixo do cobertor Será que era amor? O que a gente passou? Mas logo me caiu a ficha e percebi Que nesse jogo cê ganhou e eu perdi Mas aceitei sua decisão E respeitei seu coração Mentira Eu fiz de tudo pra gente ficar Eu fiz de tudo pra gente se amar Pra gente se amar Quer saber onde eu tô? Tô na mesa de um bar sofrendo por amor Você não tem noção quanto me machucou Quanto me machucou E quer saber? Apaguei o seu número do celular E aquelas nossas fotos eu vou deletar Eu vou deletar Pra nunca mais lembrar Tô lembrando aquela noite que a gente passou Nós dois juntinhos embaixo do cobertor Será que era amor? Será que era amor? Será que era amor? O que a gente passou? Mas logo me caiu a ficha e percebi Que nesse jogo cê ganhou e eu perdi Mas aceitei sua decisão E respeitei seu coração Mentira Mentira Eu fiz de tudo pra gente ficar Eu fiz de tudo pra gente se amar Pra gente se amar Quer saber onde eu tô? Tô na mesa de um bar sofrendo por amor Você não tem noção Você não tem noção quanto me machucou Quanto me machucou E quer saber? Apaguei o seu número do celular E aquelas nossas fotos eu vou deletar Eu vou deletar Eu vou deletar Pra nunca mais lembrar Pra nunca mais lembrar Quer saber onde eu tô? É importante Pronto Certo É perfeit Como você acusou? Um Obrigado.